Aí já empatei aqui, agora só falta virada O også tá mais é gol no final O Vitão entrou, o Vitão tá bravo comigo O Vitão tá marrom com o Dilla É uma cervejinha né É ué, você viu lá as fotinhas né Ele é feio demais, você viu o tamanho do zóidei? Parece um sapo. Não, mas aquela do sim lá, o zóidei ficou grande, é por causa do efeito de gay lá que ele colocou lá, entendeu? Mas ele é feio mesmo, feio preto. Cara, teve uma chance que agora que... Agora eu botei fé no Quilo Navas. Você tá bravo comigo só porque eu contei pra namorado dele as michas dele. Qual é desse pente de trabalho aí, Salmi? O Trump já liberou? Eu vi isso aí, velho. Isso aí é notícia falsa do Facebook. Eu sou que aí só viajando em notícia do Facebook, vocês vão entrar pelos canos. Eles vão fazer reforma aí, mano. Calma. Não, pode até fazer, mas diga assim, isso aí que ele mandou, isso aí é buchetagem pura. Tem negócio de Facebook, esses anúncios aí. O cara tem um balotel e carta colorida aqui que só Jesus na causa. Naturista. É isso aí. Cadê o Luis, cara de ganso. O dia inteiro jogando no Corki involveiô e a gente não aparece. Professor, dá mal a Kajê. Professor, dá mal a Kaj. Vocês ficaram muito tempo depois que eu sai ontem? Eu nem lembro. Não, eu dormi logo depois. Então, o que passou? Eu tinha trabalhado ontem, cara. Eu tava dormindo. O que passou? Quase foi ficado aí. Quase. Não, não. Fui pegar uma cervejinha, daí a mulher falou comigo. Sorte deu tempo. Tô louco, mano. Oi. Oi, preta. Como é que é? Oi. Pega o ursinho lá e pega. Nossa, era pra ter virado o jogo, velho. Ah, tem três na mão? Como é que tá com três na mão? Aguenta esses três na mão, como tu consegue? Acabou já, hein, Gabriel? Hum? Acabou já. Aqui tá o 86. Tá um a um aqui, velho. Espera aí, espera aí. Esputar. Isso, menino, preto. Flávio, eu tô aqui, Flávio. Se quiser olhar pro lado de lá, pode olhar. Ah, velho. Tem um jogador na minha reserva. Beleza. Menos mal. Ah, tá bom. Levei um. Cheguei agora. Oh. Oh, três contra um, hein, Martial. Vamos fazer esse gol, pelo amor de Deus. Vamos. Uh. Foda esse jogo que chegou a fazer ligação, velho. Eu virei no finalzinho também, tava 78. Aí que foi engraçado demais, velho. Eu bati com o Martial, né? Aí o goleiro pegou, ela bateu na perna do Vardy e foi entrando devagarzinho. Antes da bola entrar, o Vardy já tava com os bracinhos comemorando já. Aí dali uns dois segundos a bola entrou. Ah, tá só um, hein, do lado do correio. Ah, tá só um, hein, do lado do correio. Eu bati no pênalti, fechando o Manalto. E nem chutou a bola. Igual que ele chutou a bola, já saiu comemorando. Nem sabia se a bola ia entrar ou não. Parece que é um bug do Fifa, né? Porque quando... O Fifa mesmo sabe que a bola vai entrar. Aí... Aqui que deu isso. A bola nem entrou ainda. Esse homem é ruim de prego no mundo. Olha aí quem matou. Olha aí quem de virada, dois lá. O que passou, Flavinho? Professor da Marga. Professor da Marga. Ó, o Flavinho plantou duas vezes já, Flavinho. Bom, velho. Então, o Salmin, com inveja de plantar bomba. Não, nada. Ele matou esse mundo lá, velho. E aí, o Flavinho, o Flavinho. Oi, de novo. Convida aí, VX. Se você for. Eu vou chamar você aí. Calma aí. Estou aqui atrás. Estou aqui atrás. Estou fazendo uma parada aqui. Fiquei. Fiquei, Flavinho. Estou aqui atrás. Ó, velho. Dois caras tirando em mim, velho. Todos os dois de snipes. Ô a unha tava o cara! Me preparar primeiro pra jogar contra você Gabriel Ai não, vi que o cara pulou e me matou É assim É assim, se preparar psicologicamente Abri logo a outra cerveja, que eu não tenho problema depois Enquanto lemão Que pai Que cara pelou Da maior casualidade ele ganhar 1 Ô Gabriel Ele perde 5 e ganha 3 Só aqui Que isso Corta pra mim Tá tomando igual do cara aí não O cara lá no Rio de Janeiro Hoje matou 2x5 e pulou do quinto andar do prédio Que isso Cada louco que tem no mundo Isso é um apocalipse cumprindo mano Isso é a bíblia Tchau Tchau